E aí, estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, aqui comigo o Jofre Neto, professor de ciência política, autor de uma tese. Está concluindo a tese, quando é que termina a sua tese lá em Portugal sobre ética e política? Eu tenho dois anos para escrever a tese, mas eu pretendo terminar antes disso, né? Porque a ansiedade é muito grande, você quer colocar no papel que você viu, né? As descobertas que você fez. Mas antes, eu já mostro uma matéria que está pronta, aqui ó, há uma reflexão muito séria sobre as câmaras municipais do Brasil, até porque o Jofre Neto foi vereador por alguns mandatos aqui em Taubaté. O que você pode perceber até agora, Jofre, nessa relação entre o povo português e a política? Vamos voltar um pouco nesse povo que ajudou a formar a nossa sociedade. Sim, sim. Olha, primeiro, tem algumas surpresas, né? Já começa a surtir efeito um esforço que muitas vezes é até da mídia de cobrar a ética no Brasil, né? Das instituições, das igrejas, né? Das associações. Então, isso já começa a surtir um certo efeito e hoje nós já temos aqui no Brasil uma certa efervescência de vontade de participar, por exemplo, instituições de controle, tipo Transparência Brasil, coisas assim, né? Nós já temos mais do que se tem em Portugal. Então, isso foi muito surpreendente para mim e muito gratificante a gente notar que estamos evoluindo. As coisas, eu sempre fui muito resistente, bravo com aquela atitude, não adianta, as coisas são assim mesmo. Não, não são assim mesmo, as coisas mudam sim, nós evoluímos e isso foi fundamental. A atenção nos seus registros é que você notou que o processo eleitoral no Brasil é absolutamente diferente de Portugal. De Portugal. Então, eu ia dar um exemplo disso até, né? Agora, por outro lado, se você tem esse avanço, por outro lado, você tem uma base ética ali bem consolidada. Eu dou um exemplo concreto. Eu acompanhava as eleições presidenciais em Portugal em 2006, em janeiro de 2006. E aí, eu fiquei surpreso quando eu percebi que existiam inúmeras oportunidades ali para aquelas eleições serem fraudadas. O voto é facultativo, as pessoas, quando votam, não assinam nenhuma lista de presença. E aqui é super rigoroso esse controle? Super rigoroso e tudo mais. Presidente de mesa, mesário, substituto, tem que assinar, conferir assinatura. Exatamente, várias conferências. Portugal não tem isso. Não tem nada disso. E aí, eu perguntava... É fácil fraudar. Seria fácil de fraudar. É fácil de fraudar, aliás. É fácil de fraudar. E eu entrevisto a autoridade responsável por isso e ele me deu até uma chamada. Ele falou que não era possível ter fraude. Ele disse, olha, ah sim, há possibilidade, sim. Pode ser feito isso, 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 isso. Ele falou, mas isso aqui é um país sério. Olha só. Olha, e isso me deu um certo impacto. Eu resisti àquilo. Ele falou, não, ele é o responsável pelo setor, ele não vai querer admitir. E eu saio, vou entrevistar os populares. Os eleitores. Os eleitores. Estavam lá. Com todos que eu falava, eu imaginei que alguém ia dizer, não é isso mesmo, dá para fraudar mesmo, isso é uma vacalhação. Nada. Todas as pessoas diziam para mim, não há hipótese. Não é possível. Ninguém vai fazer isso. Eles não iam, então, para o local de votação com a intenção de fraudar o voto. Não, ninguém vai com essa intenção. Ou seja, há uma barreira ética ali. E aí vem uma coisa que aparentemente é paradoxal. Quanto mais regras você tiver, significa que aquela sociedade em que você está aplicando as regras tem uma deficiência ética. E qual a grande lição que você tirou disso tudo? A grande lição, qual é? Que se nós não reforçarmos a ética, se nós não reforçarmos uma sociedade baseada em valores, nós não chegamos a lugar nenhum. Não adianta você fazer reformas legais, não adianta você tentar uma redistribuição de renda, que aliás a redistribuição de renda também passa por uma questão de valores éticos. Então, se nós não tivermos essa base, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não existe país desenvolvido que não tenha uma base ética. Não existe país desenvolvido em que não haja respeito às liberdades. Esse é um dos fundamentos da sua tese. Fundamentos. É isso que eu vou dizer. Não existe país desenvolvido que não tenha uma sólida cultura ética de valores éticos. Agora, além disso, é preciso ter um fiscal. Ter um fiscal da conduta ética de quem quer defender um mandato político. A pergunta é qual é a força da opinião pública na mudança de atitude dos políticos. Bom você ter falado isso, porque esse fiscal não é uma pessoa, não é personalizado. Esse fiscal tem que ser um ser coletivo. Tem que ser opinião pública, sociedade. A grande saída é justamente essa. É ter os olhos da sociedade sobre a atividade política, sobre todas as atividades. Veja agora, por exemplo, que com a atuação da imprensa, com uma abertura maior, nós começamos a descobrir que tem casos de desvio éticos no judiciário, que pensávamos que não tinha, por exemplo. Exatamente. E aí você começa a corrigir. Por quê? Porque você expôs. Aliás, tem uma frase muito usada em ciência política ou até em ética, que o melhor alvejante é a luz do sol, né? Ou seja, abra as portas. Você tem que abrir a administração pública para a população acompanhar. E quem tem um comportamento correto não tem medo nenhum de colocar os seus atos em público. Por exemplo, esse instituto do voto secreto, do ponto de vista ético, é uma aberração. O voto secreto não do eleitor. O eleitor tem que ser protegido, sim. Mas o voto é entre os pares, lá dentro. Entre os pares é uma aberração. Porque o voto não é dele, é o voto que ele está representando a população. Então, ele tem que falar para a população que o elegeu qual é o voto dele. Isso. E você vê em episódios recentes até que a votação aberta vai num determinado sentido. E a votação fechada pode mudar completamente. Exatamente. Então, a votação aberta vai no sentido que a opinião pública está esperando, de fato. Então, é isso. Nós precisamos abrir, nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter estruturas diferentes. Porque só a honestidade pessoal, ela é necessária, mas é insuficiente. Nós chegamos a um desalento tal, em que se admite, até com uma certa dose de deboche e tal, que aquela frase do rouba mais faz. Mas, nesta frase, você tem numa só frase duas falências, o retrato de duas falências, ou mesmo. A falência ética no rouba e a falência política no mais faz. Ou seja, você admite até o roubo que você está tão desalentado com não acontecer nada, que pelo menos faz, pelo menos rouba mais faz. Só que tem que quem rouba faz, chega um ponto que nem fazer mais ele faz, ele só rouba. Então, não é esse o caminho. Nós não podemos nem ter falta de ação pública e também não podemos admitir o rouba. Nós precisamos ir além. Só honestidade não é suficiente. Você precisa ter estruturas que vão além disso. Então, para ser político, não basta apenas ser honesto? Não basta apenas ser honesto. Aliás, tem uma frase muito interessante, que política, isso eu aprendi com o mestre Fábio Comparato, o professor Fábio Kondé Comparato, na escola de governo, Diferentemente do que até Ulisses Guimarães brincava, que nossa figura é tão importante na política, que política não se aprende na escola. Não, política se aprende na escola também. A política é uma combinação, numa formulação de Lebreu, que é a ciência, a arte e a virtude do bem comum. Por que é a arte? É a arte porque exige a habilidade de buscar os consensos, de interpretar os anseios populares. Ela é ciência porque ela exige competência, ela exige um conhecimento da máquina pública, um conhecimento dos fundamentos da economia ou da ciência política e assim por diante. E, finalmente, a virtude. E a virtude do latim virtus, força, força moral, força para resistir ao que é errado e escolher o que é certo. E resistir ao que é errado é o nosso conselho de honestidade. Agora, escolher o que é certo é a virtude política que vai além. Você tem que se empenhar em praticar o que é certo. E fazer com que a sua ação interfira na qualidade de vida de toda uma comunidade. Vamos fazer um outro intervalo agora e depois falamos sobre o foco central da dissertação de mestrado do Jofre, que está repercutindo também nas suas reflexões para a tese, as exigências de uma nova forma de inserção das câmaras municipais na administração da coletividade. No próximo bloco, até já. Tchau. 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 Tchau.